Conheci-me, poxa, primavera em minha vida Volta para mim, responda novamente no meu campo Eu te amo tanto mais, te quero tanto mais Há quanto tempo faz, partiste Como a primavera que também te viu partir Sem um adeus sequer, que nada existe mais em minha vida Como um carinho de Deus, como um silêncio teu Tendo um sorriso teu, tão triste Lua sem compaixão, sempre apagado céu Onde se esconde a minha bem-amada Onde a minha namorada Vai e diz a ela as minhas penas e que eu peço apenas Peço apenas que ela lembre as nossas horas de poesia E as noites de paixão E diz-lhe da saudade que me viste Estou sozinho Que só existiu Meu canto triste Meu canto triste Na sorriso Que só existiu Que só existiu